Sexta-feira santo, o dia de comer peixe? Abster-se de carne? Saudação Carpaniano, meu irmão e minha irmã, com muita alegria e grande satisfação Quem vos fala mais uma vez, o seu irmão André Carpaniano Aquele que sempre diz o que poucos dizem, pois... O seu conhecimento é o medo deles É negado no YouTube, meu irmão, minha irmã Eu me lembrei muito bem quando eu era menino, meu pai dizia muito esta frase Que não poderia se comer carne na sexta-feira santa Aliás, nenhuma sexta-feira ele comia carne Ele ainda, meu pai era muito devoto do Padre Cícero lá do Juazeiro Aquele que parece uma Coca-Cola litro, sabe? Ele costumava dizer que quem comia carne na sexta-feira Ficasse um pedaço de carne no dente E quando morria pesava mais do que um boi Eu não sei se você já ouviu algum tipo de coisa desse tipo ou não Mas eu quero, neste vídeo, esclarecer de onde veio tudo isso E quem começou com essas histórias Mas o Espírito diz que, especialmente nos últimos tempos Apostataram alguns da fé Dando ouvido a espíritos enganadores E a doutrina de demônio Per hipocrisia de homens Que falam mentiras Tendo cauterizado a sua própria consciência Proibindo o casamento Ordenando a abstinência dos manjares Que Deus criou para os fiéis E para os que conhecem a verdade E a fim de usarem deles Como ações de graça Bom, como é conhecido de algumas pessoas Que isso é um costume que veio do catolicismo Que eles usaram uma passagem baseada em 1 Coríntios No capítulo 9, versículo de número 25 Dizendo que Todo o atleta Ele era instruído E Paulo, ao dizer sobre esta passagem Queria dizer que nós deveríamos ser também Instruídos De como deveríamos Nos alimentar E de como deveríamos agir No dia a dia Então, São Tomás Que foi um dos Padres e teólogos Da Igreja Católica Apostólica Romana Criou uma doutrina baseada nessa passagem também E ele tentou explicar um pouco mais Na segunda sessão da segunda parte Da Soma Teológica Na sessão 147 No artigo 8 Ele explica um pouco mais Sobre esse aspecto Alegando então Que esse costume foi adotado Pela Igreja Católica Para que Não alimentasse a concupiscência da carne Que ajudaria, no caso A ser contra os desejos da carne E lutar contra Os impulsos sexuais Olha onde chega A mente do camarada Dizendo ele então Que Segundo seu fundamento Que tudo aquilo que a pessoa comesse Principalmente Na época dele Não era só carne Era também Todo tipo de laticínio E ovos Tinha que Abster-se disso Porque Provocaria mais Energia Para você poder Ser desperdiçada Com prazer sexual Olha onde chega O pensamento Onde chega a doutrina Baseada em apenas Um único versículo Historicamente então Provavelmente eles teriam Uma coisa que servisse Como de argumento Uma coisa Plausível Para que eles pudessem Levar essa doutrina A frente Historicamente então Eles poderiam usar De alguns argumentos Principalmente por uma coisa Que foi encontrada O Ditakê Ou ditakê Que seria Um manuscrito Do século I Foi escrito entre O ano 70 E o ano 90 Do primeiro século E isso provaria Algumas coisas E eles pegaram Apenas o que lhes convinha E criaram Essa doutrina E ainda juntando Com essa porção Que lhes convinha Só um pedaço Eles colocaram Um ensinamento E por incrível que pareça Virou até lei E lógico que eles Falam muito Sobre os apóstolos Mas não foi escrito Por nenhum deles E devido a isso Ele não foi canonizado Porém ele tem Seis informações Que eu quero enfatizar aqui Primeiro ele fala Da oração de Jesus E comprova Que foi ensinado Pelo próprio Cristo Segundo Sobre o batismo Sem nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E todos aqueles Que quisessem fazer Parte da comunhão Dos santos Sem isso Não poderia fazer De forma alguma Sem o batismo Terceiro Defende que somente Jesus é Deus Inclusive Quando usa a expressão Senhor Tanto para Deus Como para Jesus Quer dizer a mesma pessoa Quarto Falava sobre o batismo De duas formas Aspersão E imersão Primeiro O batismo em aspersão Seria somente Em águas correntes E o batismo Que fosse em imersão Em tanques Era essa a diferenciação Entenderam? Quinto Fala sobre outros Vários livros Do Novo Testamento Ele comprova Que existe E lembrando que Eles foram Feitos na mesma época Tanto os livros Da Nova Aliança Como Esse manuscrito Foram datados E escritos No mesmo tempo Então um confirma O outro Sexto Que é o mais importante Para eles Que o jejum Era feito Entre Quarta-feira E sexta-feira Costumeiramente Pelos apóstolos Isso são registros Que fala Da história Dos apóstolos E então Clemente de Alexandria E Tertuliano Costumeiramente Pegaram O hábito Somente Da sexta-feira E não da quarta Porque segundo Os historiadores O costume Da quarta-feira Ficou para os palestinos Porém não podemos Esquecer que Durante a Idade Média Nicolau I Instituiu como lei Para todas as pessoas A partir de sete anos Se abster de carne Durante todas As sexta-feiras Se você pensa Que esse hábito E esse costume Da igreja católica É só na sexta-feira Santa está Redondamente enganado São todas as sexta-feiras Esse hábito deles E nessa época Eles tinham Uma certa diferenciação Algumas pessoas Questionavam Se era um pecado mortal Ou se era um pecado Que não fosse para a morte Nessa mesma época Papa Inocêncio III No meio do século XIII Ele pegou E fez o que? Ele decretou Que Esse pecado De comer carne Durante a sexta-feira Seria um pecado Mortal Inclusive eles pegaram E aproveitaram Quando fosse o sábado Da Aleluia Emendasse a sexta-feira Com o sábado E entregasse o seu jejum Somente no domingo Porém o Papa Alexandre VII No século XVII Ele anatremizou Todo mundo Que contrariasse isso Dizendo que Além de ser um pecado Quem comesse carne Que era maldito Aquele que não Obedecesse cegamente O que eles mandavam E que era maldito Digno de morte Quem contrariasse ele Pensa no militarismo Que era com esse camarada Porém Infelizmente Essa lei durou Até o ano De 1983 Até que então A igreja católica Teve uma outra Modificação No cano 1251 Após o ano De 1983 O cano Observa-se o que? Observa-se a Destinência da carne Ou de outro alimento Segundo a prescrição Da conferência dos bispos E em todas as sextas-feiras Do ano A não ser do ano Que o coincide Com algum dia Enumente